Fala aí galera, beleza? Aqui é o Ed novamente, como vocês podem ver, estou cheio de caixas aqui. Como prometido para vocês, eu ia fazer um unboxing especial só das peças da Paraty, beleza? Da Pathy. Referente ao swap de motor que nós estamos fazendo nela, caso você não tenha visto ainda, clica aqui, vou depois colocar o link para vocês, beleza? Além do swap de motor, galera, a gente vai fazer alguns upgrades também na Pathy. E aqui são algumas peças que eu já rasguei tudo aqui para ficar mais fácil, para não perder tanto tempo na filmagem para vocês. Tá bom? Então, vamos para a primeira peça. Isso aqui galera, é uma régua de colocar os cabos de vela. Eu comprei uma régua, é para carro de alta performance, isso aqui é funcional, tá? Para o cabo não ficar lá jogado, para o cabo não ficar lá jogado, vai ficar tudo preso aqui certinho em cima do motor ali. E vai dar um toque personalizado ainda nesse motor. Eu comprei tudo com acabamento vermelho, tá bom? Então, aqui temos uma... É bastante coisa legal, galera. Olha, pode ver que eu só abri a caixa, mas eu vou ver agora o que tem dentro junto com vocês. Hahaha, moleque. Já sei o que tem isso aqui já. Minha folha é regulável. Olha lá, olha. Brinquedo de gente grande, hein? Ah, galera, ó. Isso aqui é uma purinha regulável. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu tenho que abrir para mostrar para vocês. Olha só. Que maneiro, galera. Aqui a gente consegue adiantar e atrasar o comando do carro. Beleza? Consegue fazer isso aqui, ó. Aí você consegue adiantar ou atrasar para poder ganhar aí uma potência extra aí no motor, tá? No motorzão AP novo aí que a gente está colocando. Beleza? Sem contar que dá uma cara, né? Uma personalizada aí. Acredito que deixa mais esportivo aí o carro. Na hora que abrir o capô ali já vai ser uma outra coisa, né? Vamos ver o que mais tem aqui dentro. Galera, eu não sei falar direito, acho que é nuts, né? Que eles falam. Isso daqui vai na tampa do cabeçote, tá, galera? Vai na tampa ali, tampa de válvulas, ó. Também vermelho para estar combinado com o restante das peças aí. Beleza? Aqui é a junta, galera, do coletor de admissão de ar. Tá? Acho que é uma junta de alumínio, se eu não me engano. E aqui... Ah, isso mesmo. O coxinho do câmbio aí, ó, de PU, galera. De poliuretano, tá? É alta performance, Para não ter risco de estar quebrando esse coxinho aí de qualquer... Assim, tão rápido. E o coxinho do motor também, Comprei de PU também, de poliuretano. Beleza? Os coxinhos do motor. Tudo vermelho, galera. Isso aqui é para a vibração ali não ter perigo de quebrar o coxinho muito rápido ou prematuramente, tá? Ele é bem superior ao de borracha original. Veio lá o original junto com o motor, Mas eu preferi estar colocando isso aqui melhor. Tá bom? Então, nessa caixa é isso. Deixa eu colocar aqui de volta as coisas. Deixa eu correr para o vídeo não ficar muito longo. Tá bom? Beleza? Então, essa caixa foi isso. Essa aqui eu vou deixar para depois, hein? Essa aqui eu vou deixar para o final do vídeo. Essa daqui não tem nada a ver com a parati. Mas veio junto, galera. Essa daqui, para quem curte também dar uma pedalada e curte motonbike, galera. Essa daqui faz parte de um kit de sangria do freio hidráulico da bike. É um funil que coloca lá no freio da Shimano. Mas isso aí é assunto para o outro vídeo. Vocês que curtem bike aí, não percam também. A gente tem uma playlist aí só de motonbike, tá bom? Que a gente ensina a fazer as manutenções, fazer os upgrades aí. E esse daqui vai estar lá também depois. A gente fazendo a sangria e a troca do óleo do freio hidráulico. E das pastilhas de freio também. Beleza? Vamos deixar isso para lá. Ah, esse aqui foi o primeiro que eu já dei. Tinha que ter, né, galera? Cabo de vela novo. Tá bom? Eu ia pegar de silicone, galera. Eu ia pegar uns cabos vermelhos de silicone também. Mas eu achei que ia ficar muita coisa vermelha no carro. Acabei pegando o original da Bosch mesmo. Tá? Que é o recomendado. Cabo novo. E tem mais alguma coisa. Acho que é vela que está aqui também. É isso mesmo. Aqui as velas novas, tá, galera? Comprei a vela original também. Porque é um motor flex. Então tem um tipo de vela certo para estar usando esse motor. Aqui. Tudo coisa original. Aqui eu também já até joguei outra caixinha fora. Mas é a correia dentada nova e o tensor da correia e tal. O tensionador aqui. Aproveitar, né, galera? Já que está tudo desmontado lá, já vou pôr a correia nova, o tensionador novo. Já que eu também vou trocar a polia, né? Vou colocar aquela... Aquela... Aquela polia ajustável. Então já faz um... Já vou fazer um serviço só. Já deixa tudo novinho, tudo certinho. Beleza? Então... Vamos lá. O que é essa daqui? Ah! Essa daqui é daquele mesmo vendedor da polia ajustável e regulável. Galera, esse daqui, ó... Pra quem não viu os outros vídeos ainda, a gente está colocando um 4 em 1. Mas não é um 4 em 1 comum. Como eu disse lá no outro vídeo, é tipo a cereja do bolo aí, no caso do Upgrade, tá? Esse projetinho da Pathy. É o 4 em 1 com banho cerâmico, tá? É um 4 em 1 que a gente comprou lá na 4D Garage. Ele é bem especial, tá? Não é fácil de estar encontrando. Só alguns lugares aí no Brasil que você consegue estar encontrando, tá? E depois eu acho que eu vou tentar pôr o link do vídeo ou aqui em cima ou aqui embaixo na descrição. Pra vocês darem uma olhada lá no coletor também. Muito top, galera. Que legal que é. E como é um coletor especial, nada melhor do que as juntas também do coletor, tá, galera? Elas são de alumínio, beleza? E elas têm uma espessura bem maior do que a original. Pra deixarem um pouco mais afastada ali do motor. Tem toda uma explicação científica pra isso. Porém, eu não vou fazer isso nesse vídeo pra não deixar muito longo, tá bom? Mas resumindo, é tudo pra estar melhorando a performance aí da Pathy. Então, tudo que a gente tá fazendo é visando isso, tá bom? A bobina de regressão. Tive que comprar uma bobina nova também. Porque a bobina que tá lá era só do... Era do motor 1.0. Ela só tinha uma saída só que era pro distribuidor. Esse motor novo não tem distribuidor. Então ele é uma bobina, tá? Que sai... Que tem quatro saídas. Original também, ó. Magnete e Maranelli. Beleza? Aí, galerão. Bobina nova aí. Graças a Deus, tudo chegou dentro do prazo. Mesmo no meio dessa pandemia aí, tudo chegou dentro do prazo. E por último, galera. Por último. O toque especial, tá? Que eu digo que o 4 em 1 lá de cerâmica é a cereja do bolo. E esse daqui é tipo a cobertura, tá ligado? É o complemento. Então vai ficar bem diferenciado. Na hora que abrir o capô ali, vai estar um coletor tipo quase branco, né? Que é aquela cobertura de cerâmica. É um meio acinzentado, diferenciado. E as mangueiras, galera. Comprei todas as mangueiras de alta performance de silicone. É um silicone espesso, tá? Ela é bem mais espessa do que a de borracha convencional. Sem contar que ele é bem melhor. Ele aguenta bem mais temperatura. Não resseca. Não dá os problemas que a borracha comum dá. Beleza? Então eu comprei o kit aqui mesmo, ó. Comprei. Todas as mangueiras aqui, ó. Todas o silicone vermelhinho. E já as braçadeiras também, galera. Porque são de umas... São de tamanhos diferentes e tal. Na verdade, eu teria que comprar. Um jogo de... Eu já teria que comprar um jogo de mangueiras originais. Por quê? As mangueiras do 1.0 também não servem no motor AP, tá? Se você tem essa dúvida aí. Muita gente, às vezes, fica nessa dúvida. Ué, Ed, o que vai precisar pra poder trocar o meu motor 1.0 pra colocar o motor AP? Pra falar a realidade? Cara, você vai ter que trocar praticamente tudo. Que é o que eu tô fazendo na Paraty. Eu não tinha nem essa dimensão, assim, do que eu pensei que é só, tipo, tirar o motor, o câmbio é agregado e já era. Ia tirar um e encaixar o outro, mas o negócio não é assim tão simples que nem imaginava. Então, meu, pode ver. Bobina é outro. É outra injeção eletrônica. Então, se você comprar, já tem que comprar com injeção. Se for carburado, até que é mais simples. Mas, no caso da parte que eu comprei já com injeção flex, cara, eu vou ter que tirar todo o chicote, toda a filação, passar o chicote da injeção novo. Tive que desmontar painel. Tá dando um bom trabalho, hein? Um belo trabalho. E, assim, tá indo bastante nosso tempo, embora tem coisas que a gente nem tem, né, pra gastar. Mas, não tem jeito. Eu já comecei a mexer, aí, aos pouquinhos, galera, a gente tá indo aí. Pode ser que esse projeto demore um pouquinho mais do que eu tava esperando, tá? Eu pretendia fazer ele um pouco mais rápido. Mas, tô dependendo de algumas coisas aí. Que nem o agregado da suspensão que eu comprei. O cara me mandou um agregado errado. Ele me mandou de um Gol 2012, porém, é um Gol 1.0. Tipo, é praticamente o mesmo agregado que eu já tenho na Paraty. E o do motor AP, ele é diferente. Qual que é a diferença? Você que também tem essa dúvida. Eu não sabia, fui atrás da informação. Acontece o seguinte. O agregado do motor 1.0, a parte de fixação do motor, do coxinho do motor, ele tem um deslocamento pro lado do passageiro, tá? Pro lado direito, então, no caso. Se for de frente pro carro, pro lado esquerdo, pro lado do passageiro, tá bom? Ou pro motor AP, já é o contrário. Ele já é deslocado para o lado do motorista. Se você tiver de frente pro carro, pro lado direito do carro, tá? Então, tem essa diferença que um é mais deslocado pra um lado, o outro é mais deslocado pro outro. E, cara, dá pra colocar o motor no outro agregado? Até dá, galera, mas o motor vai ficar torto. Vai ficar horrível, sem contar que vai ficar quebrando o bolachão, vai dar problema. Então, eu vou ter que tá trocando esse agregado, ver lá com o cara se ele vai ter pra trocar. Então, talvez demore um pouquinho mais pra sair esse projeto por conta disso, tá bom? Mas, tudo que eu precisava. Aqui, a única coisa que não tem ainda vai ser só o óleo no motor e o filtro. O restante já tá tudo aqui, já as peças que eu preciso, tá, galera? Inclusive, alguns acessórios que eu poderia ter usado peça comum, porém, achei mais bacana, ó. Olha que lindo aqui. Olha que legal, viu, galera? Então, é isso, tá? Vai ficar um projetinho aí um pouco diferenciado. Muita gente faz projeto de AP, eu sei que tem muito vídeo sobre isso, mas pra gente, aqui é novidade. Aqui pro nosso canal é um canal pequeno, nós estamos começando aí tem um ano e pouco, né? Não chegou nem a dois anos direito esse nosso canal aí, que a gente começou a fazer vídeo mesmo, tá? Que eu comecei a fazer vídeo semanal, acho que deve ter um ano no máximo. Que eu fazia vídeo, tipo, uma vez no mês, tipo, foi bem lá no comecinho, depois foi aumentando a frequência, tá? De acordo com o tanto de inscritos aí que for, né, se inscrevendo no canal, dos likes, das visualizações que nós formos tendo daqui pra frente, aí vai ser o tanto de material que a gente vai conseguir fazer, mais vídeos novos, tá? Vai conseguir mais conteúdo novo pra vocês. Vou tentar ver se eu consigo começar aí em alguns eventos também, assim que passar essa pandemia aí. Começar, né, tentar ir nos eventos. Não sei se vocês perceberam. Isso aqui é de um outro unboxing que eu fiz, galera. Que foi um vídeo, tipo, meio que improvisadão. Eu tava mexendo na aparati e chegou uma injeção da FuelTech, galera. Injeção programável, uma FT300, tá? Que a gente vai colocar no 1.6R, lá no 1.6R, lá no R lá, tá? No R lá do meu pai. E, meu, ganhei bonezinho, camiseta. Tô felizão da vida. Meu pai mais ainda. E, galera, meu pai já tem 73 anos, mano. Então, pensa. Por isso que eu falo. O negócio de carro não tem idade. Desde um molequinho até um senhor já. A paixão é a mesma. E quem gosta, gosta mesmo. Gosta de verdade. E é isso. Eu peço até aquela força. Você que é que nem a gente aí, que curte carro também. Que gosta de verdade. Se não for inscrito ainda, clica aí no botãozinho vermelho aí. Beleza? É rápido, prático, não custa nada. Já se inscreve no canal. Já clica no sininho. Já ativa o sininho também. Pra receber todas as novidades aí. Beleza? Se gostou do vídeo também, já desce o dedo no like. Pra dar aquela força. Já compartilha aí com seus amigos, seus conhecidos. Nas suas redes sociais. Segue a gente lá também. Tem agora o nosso Instagram. Um novo Instagram só da Litoral Car. Que a gente montou agora. Beleza? Vou deixar o link aqui na descrição. Tem a página da Litoral Car lá no Facebook. Pra você curtir também. Pra dar aquela força pra gente. Tem um perfil lá do Facebook também. Então tem bastante coisa legal, tá galera? Então é isso daí. Fica com Deus. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.